A onda da manhã, eu vi você sair do mar E todo o sentimento que eu odeia Foi a luz do sol, ou foi o vento que soplou O passeio dessa areia Eu sei lá, se eu vi você mais tarde Eu vou até o dia clarear Se eu vi você mais tarde Eu vou até o dia clarear Vou até o dia clarear Se você jurar, eu posso até te acostumar Uma vida mais autora É só você querer Que tudo pode acontecer Eu vou até o dia clarear 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 Eu sei lá, se eu vi você mais tarde Eu vou até o dia clarear Eu vou até o dia clarear Eu vou até o dia clarear Eu vou até o dia clarear